Imagens de câmeras de monitoramento mostram a ação de bandidos furtando pertence nos veículos. Foram cumpridas ordens judiciais de busca, prisão e sequestro de bem, referente à investigação. Um dos locais onde ocorreu a operação foi em uma casa de luxo em Sapucaia. Polícia! Polícia! Na garagem havia uma BMW no valor de mais de 300 mil reais que foi apreendida. A operação de hoje tem como objetivo o crime de furto em veículo. Nós estamos investigando uma quadrilha que atua na região metropolitana e também em Porto Alegre. Hoje o objetivo principal são as ocorrências vinculadas aqui na região metropolitana. Eles utilizavam esse equipamento e também muitas vezes quebravam os vidros dos veículos. Então são veículos que muitas vezes estão em estacionamentos, estacionamentos privados, até estacionamentos pagos pelas vítimas, em que a vítima acreditando em ter segurança naquele local acaba deixando celulares, notebooks, tablets nesses veículos que então são objetos desses roubos. Os criminosos usavam o aparelho Chapolin, equipamento semelhante a um controle remoto, que embaralhava os sinais do alarme e destravava os automóveis. Eles também arrombavam os carros quebrando os vidros e danificando maçanetas. A polícia reforça sobre o cuidado de não deixar pertences em veículos. O mais importante é que as pessoas não deixem objetos de valor dentro do veículo, mesmo sendo em um shopping, em um supermercado, onde há uma segurança privada, onde o estacionamento é pago, o importante é que as pessoas não deixem esses produtos de alto valor no carro. Esses indivíduos ficam cuidando quando as pessoas chegam no local e verificam se há esses objetos dentro do veículo praticando o furto no automóvel. Segundo a Polícia Civil, os criminosos furtavam veículos dentro de Centro Comerciais de Porto Alegre, região metropolitana. Agora as investigações seguem para identificar outros criminosos. A Polícia Civil conseguiu recuperar diversos celulares, equipamentos eletrônicos e documentos que foram furtados das vítimas. A gente está verificando aqui, vejam a quantidade de iPhones, de iPads, de telefones, que tem um grande valor agregado, que estava realmente na posse desses indivíduos. Então eles praticam diversos furtos em diversos locais, normalmente estacionamentos. E eu sempre refiro, na verdade, é um tipo de crime que atinge a todos nós. Nós vamos em shoppings, nós vamos a restaurantes, nós viajamos. E é nesse momento que esses criminosos acabam se aproveitando e acabam realizando os furtos. Além do prejuízo econômico, é uma grande dor de cabeça. Muitas vezes vai documento, vai uma série de coisas. E, óbvio, né, todos esses telefones aqui, eles acabam caindo no mercado negro aí. Diversas dessas ações foram capturadas por câmeras de segurança dos estabelecimentos, permitindo a identificação da quadrilha. Esse veículo aqui, que foi apreendido, inclusive, tem uma ordem judicial de sequestro dele. Justamente já, né, por toda a nossa investigação, que foi realizada aí ao longo de cinco meses, foi comprovado realmente que esse objeto aqui, esse veículo, ele foi adquirido com o provento, né, desses furtos praticados pelos criminosos. Ele é de propriedade, né, de um dos investigados que atualmente já se encontra detido, também por furto qualificado. E é um veículo que vale em torno de 300 mil reais, então a gente pode ter uma noção do quanto esses criminosos acabam oferindo de lucro com atividade ilícita. A operação apreendeu 500 mil reais em aparelhos celulares. E prendeu até agora 11 criminosos. Dois estão foragidos.